Olá, eu sou o Gavrachi e venho apresentar para vocês o JVC G499. Para aqueles que ainda não aderiram aos aparelhos de CD automotivo com entrada para iPod, essa daqui é a versão, digamos assim, intermediária. Ela não tem a tão famosa entrada dedicada para controle do iPod, mas já vem com uma entrada auxiliar de 3,5mm, que serve perfeitamente para você ligar qualquer MP3 player, inclusive iPods. Além de ter essa entrada USB, que é perfeita para ouvir músicas que estão no pendrive. Se você pensar que hoje em dia já existem pendrives com até 32GB, que cada GB dá para umas 15 horas de música, você tem aí acumuladas pelo menos 480 horas de música. Mas voltando a falar do G499, o seu visual é baseado na cor vermelha, com esses dois dials e os botões para a memória de estação na mesma cor. O botão de source vem na cor azul e o display é de cor clara, quase branca. Eu achei bem bonito, mas não tem como alterar essa configuração. A operação é simples, sem muitos recursos, sendo fácil selecionar o que você deseja fazer pela tecla Cell. Mantendo a pressionada, você abre as configurações, e aí é só navegar pelo dial menor para selecionar o comando, e girar o dial principal para frente ou para trás, geralmente optando entre ligado e desligado. O G499 lê discos de CD originais e gravados, inclusive com arquivos MP3 e WMA. O legal é que ele lê até 512 arquivos em até 8 níveis hierárquicos. A única recomendação é não colocar discos que tenham etiquetas. Outro lance para customização é que você pode nomear as estações que salvou na memória. E como esse é um nome que você escolhe e não necessariamente tenha que ser o nome da rádio, você escreve aquilo que bem entender. Mais um ajuste que pode interessar para aqueles que não investiram em alto-falantes super potentes é limitar o volume. Assim você não corre o risco de estourá-lo sem perceber. Em low o volume não passa de 30, e em high pode chegar até 50. O G499 tem saída para subwoofer e vem com controle remoto. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site. O G599 tem saída para subwoofer e vem com controle remoto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.